Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês quais são os 5 principais erros de quem tá começando na costura criativa. Então, roda a vinheta! Então, eu deixei marcadinho aqui pra mim não esquecer de falar nada. O primeiro deles é a falta de organização na produção. Eu vejo muita gente que quando tá começando não pensa como um todo. Então, o que que acontece? Às vezes aparece uma encomenda, a pessoa vai, liga a prensa, faz aquela encomenda. Aí, o que que acontece? Toda vez que você tá ligando a sua prensa, você tá gastando energia. Então, a gente tem que organizar. Fala assim, não, então eu já vou me programar. O dia que você vai ligar a sua prensa, você já vai ligar ela, já vai estampar várias encomendas. Pra você otimizar a sua energia da sua casa, né? Porque, pelo menos aqui, a energia é bem cara, é um dos custos, né? Então, a gente tem que repensar isso. Às vezes a pessoa desce no centro pra entregar só uma encomenda. Então, gente, tem que calcular. Você vai gastar ônibus pra ir, ônibus pra voltar, ou se você vai com seu carro, você vai gastar gasolina. Olha o preço que tá gasolina. O seu tempo, porque eu acho que o de tudo mais caro é o tempo. Então, às vezes, você tem que repensar. Eu gosto de organizar, por exemplo, eu dou um prazo nas vendas, eu faço assim, não, tem um prazo de uma semana pra mim te entregar. E, geralmente, eu organizo as entregas todas pro sábado. Por quê? Porque aí, naquele dia, eu sei que eu vou fazer só aquilo. Dependendo se é tudo pelo correio, às vezes eu pago até um mototáxi pra levar pra mim. Eu pago oito reais, o mototáxi vai lá, aposta pra mim, tudo direitinho. E, assim, economizou o meu tempo, economizou a minha gasolina. Então, a gente tem que ter uma organização dentro do nosso telhê pra gente não ficar perdendo nem tempo e nem dinheiro. Porque, principalmente, pra quem tá começando, né? A gente tem que pensar nessas coisas. Outra coisa que a gente tem que pensar é, às vezes, a pessoa vai estampar uma necessaire, por exemplo. Aí, liga a prensa, a prensa já tá quente. Aí, a pessoa fala assim, nossa, deixa eu cortar o nylon e o tecido. Não, gente, a gente já tem que organizar. A gente vai prensar aquela necessaire antes de ligar a prensa, já tem que tá tudo cortadinho. O nylon, o tecido, o ticado, encomenda. Se você, depois que a prensa estiver ligada, você começar a pensar o que que você vai cortar, você tá só gastando energia e desperdiçando dinheiro. Então, gente, aí quando vem pra costura e já tá tudo prensado, é aquele dia que você vai só costurar. Tenta dividir o seu processo de produção por etapa. Onde você vai só montar arte, você fica só montando arte. Vai só prensar, fica só prensando. Vai só costurar, fica só costurando. Porque se você ficar igual, não, deixa eu fazer essa arte aqui. Ah, não, não, deixa eu ir lá na prensa lá. Gente, você não faz nenhuma coisa, nem outra. Você não rende, você perde tempo e perde dinheiro. Então, esse é o primeiro erro que eu vejo, o mais comum que eu vejo. Todo mundo, e isso não só pra quem mexe com sublimação. Muita gente que trabalha com artesanato, eu vejo esse erro de não organizar o processo. Então, esse é o principal. Mas, além desse, tem outros. Eu vou falar o segundo agora. O segundo erro é comprar materiais picados. O que que acontece? Toda vez que você precisa de algum material, você vai lá e compra, você paga muito mais caro do que se você comprasse em mais quantidade. Aqui na minha cidade, eu ainda tenho um agravante que, às vezes, mesmo se fosse pra pagar mais caro, eu não acho aquele material específico que eu ia querer. Então, muita coisa eu já tenho que pedir pela internet mesmo. Então, gente, às vezes, se você comprar uma caixa de botão, eu uso muito botão com imã. Se você comprar uma caixa de botão com imã, você paga um terço do valor por botão do que se eu comprasse aqui na minha cidade. Então, aí você vai falar assim, ah, mas você vai ficar com material parado. Muita gente vai pensar isso, eu vou ficar com material parado. Mas isso eu não tô falando pra tudo. Eu tô falando pra materiais que vocês usam sempre. Eu uso muito botão com imã nas capas de caderneta de vacina. Então, é um material que compensa eu ter em maior quantidade. A gente também não vai estocar tudo de tudo. Mas tudo que é possível, as coisas que a gente usa mais, a gente vai pegar e já vai organizar. Igual assim, eu planejo, eu já tenho uma agenda que eu vou vendo tudo que vai acabando. Vou marcando pra próxima compra. Porque a gente tem site de artesanato que tem um valor mínimo que você compra, que você não paga o frete. Igual o site que eu compro os meus sintéticos, se eu comprar o mínimo de 300 reais, eu não pago o frete pra mandar aqui pra minha casa. Então, às vezes compensa eu comprar uma quantidade maior e ter o frete grátis. E sem falar essa questão, que se eu comprasse aqui na minha cidade, além eu ia pagar mais caro. E corria o risco, dependendo do material, de eu não encontrar aqui. Então, a gente tem que sempre pensar. Então, sempre que você for comprar esse material, você procura pensar o que você vai precisar. O que você mais usa. E essas coisas que você mais usa, se você puder comprar uma quantidade maior pra você não estar tendo que ficar comprando picadinho, pagando mais caro. Eu acho que ajuda bastante. Porque isso, gente, é o nosso lucro. Quando você compra o seu material mais em conta, você aumenta o seu lucro da sua peça. Porque, assim, a gente tem que pensar que é o nosso trabalho, né? Então, a gente tá trabalhando pra isso. Então, a gente tem que sempre pensar o ver no ativo pra melhorar o nosso lucro. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, um erro que eu vejo muito quando a pessoa tá começando, é que, assim, às vezes o cliente chega e fala assim, Ah, Sueli, você não faz tal coisa de tal jeito? Entendeu? Só que, às vezes, o tempo que você vai demorar pra você fazer aquela modelagem daquela peça, pra aquele cliente, daquele jeito, você perde tempo fazendo molde. Às vezes, você gasta até material e desperdício, porque dependendo do molde, você tem que fazer ajuste. Então, gente, compensa se você quiser fazer aquela peça e implementar no seu ateliê pra fazer pra vários clientes. Agora, se você tiver pensando em fazer aquele projeto exclusivo pra aquele cliente, só pra aquela venda, às vezes, não compensa. Porque o tempo que você vai gastar, o que eu sugiro pra vocês é vocês terem, tipo, um catálogo de produtos. Igual eu aqui no meu ateliê, eu vendo muito caderneta de vacina. Então, quando eu comecei, o que eu vendia? Eu vendia caderneta de vacina, necessaire box, eu vendo muito até hoje necessaire box, a outra necessaire fininha e caneca. Basicamente, era isso. Eu não tinha, assim, 10, 12 produtos diferentes que eu fazia, não. E outra, até hoje em dia, eu não tenho uma quantidade muito grande de materiais no meu catálogo, não. São poucas opções, né, mas que são peças mais vendáveis. Porque não adianta, gente, você querer ter... Ah, não, vou fazer tal peça só pra agradar tal cliente e você vai ficar ali metade da tarde planejando, fazendo o molde daquela peça. Então, tem que ser uma coisa viável. E, assim, você pensa assim, ah, eu vou fazer isso pra agradar esse cliente. Mas, assim, se você for pôr na ponta do lápis, tem que ser uma coisa... Igual falo, sublimação tem que ser uma coisa rentável, né? É... Outra coisa que eu acho... Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar é que muita gente que tá começando muito, muita gente mesmo. Gente, o que o pessoal faz? Compre tudo mais barato. Tudo mais barato. Ah, não, vou comprar tinta mais barata, vou economizar na tinta, vou economizar no papel, vou imprimir em folha sulfite. Gente, na hora de costurar, eu vou usar... Ah, tem gente que nem põe forro. É lógico que cada pessoa faz a peça do seu jeito, né? Cada um sabe onde o cinto é perto. Mas, gente, às vezes, vocês têm que ter na cabeça que, às vezes, uma coisinha, às vezes, você faz aquela peça linda. Você faz uma necessaire linda. E um cursor que você coloca diferente, você fala assim, você pagou dois reais naquele cursor, já agregou tanto valor na sua peça, que você não tem noção. E, às vezes, você põe um cursor daquele, assim, mais inferiorzinho, você faz uma peça tão bonita, que você desvalorizou a tua peça com aquele cursor. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes, porque, assim, são os pequenos detalhes que fazem a diferença do nosso ateliê. A embalagem, o material, às vezes, você compra uma tinta muito ruim, a impressão fica ruim, às vezes, mancha a impressão, às vezes, a cor não fica boa, o perfil de cor não bate. Gente, então, a gente tem que pensar. Eu não tô falando pra vocês que vocês têm que comprar tudo mais top, mais outro. Não, não é isso. Vocês vão adequando, vendo que vai ficar bom pra vocês no ateliê de vocês. Mas, assim, tenta o meio termo, entendeu? E outra, gente, tenta o meio termo e repassa esse curso pro cliente, porque não adianta nada também. A gente ter um tanto de coisa, igual, assim, que eu, pelo menos, aqui no meu ateliê, eu uso uma tinta que é considerada a melhor tinta, o melhor papel, e você querer fazer as coisas de graça pros outros. Porque o quinto erro e o principal erro que eu vejo pra quem tá começando é exatamente esse. Não valorizar o seu produto. Não valorizar o seu serviço. Porque, gente, quem sabe o tempo que demorou pra aprender é você. Quem sabe o tempo que você demorou pra fazer a peça é você. Então, não deixe o cliente colocar preço no seu produto. Às vezes, muita gente pensa assim, ah, não, mas eu vou fazer baratinho, sabe por quê? Porque eu vou ganhar clientela. Tá bom, gente, mas isso é sustentável a longo prazo? Você vai conseguir seguir aquele preço a longo prazo? Você vai se morrer de trabalhar? Muita gente fica trabalhando, ó, virado, de noite. Trabalhando de graça pros outros. Então, gente, às vezes, compensa você ter menos encomendos, né? Você fala assim, não, eu ia ter 50 encomendos, eu vou ter 15, o que for. Mas que você tenha lucro, entendeu? Que você tenha lucro nas suas peças. E isso, cada vez mais sua marca começa a ser reconhecida, as pessoas mesmo começam a dar valor. Agora, se você, que tá tendo o trabalho de fazer, que tá desenvolvendo essas peças, que tá costurando, não deu valor, você quer que seu cliente vai dar valor a você? Gente, não dá, não dá. A gente tem que dar valor na gente. Então, gente, esse é o principal erro que eu acho. Eu vejo muita gente no ramo da sublimação desvalorizando o ramo. Muito cliente manda mensagem pra mim, Ah, Sueli, você não faz por tanto, porque eu vi no Mercado Livre, eu vi no Elo 7, eu falo, não faço. Porque, assim, gente, eu tento explicar pro cliente, eu falo, assim, gente, essa pessoa que tá fazendo por esse valor, ela não tá calculando o custo do material, ela não tá calculando o custo da hora de trabalho dela, porque, gente, a gente tem família, a gente deixa de ficar com a família da gente, pra tá aqui costurando, pra tá pensando nos produtos, pra tá desenvolvendo arte, pra um tanto de coisa. Então, a gente tem que valorizar isso, é o nosso trabalho. Ninguém tá, ninguém... Eu amo costurar, amo estampar minhas peças, mas não é só brincadeira, é um negócio. Então, assim, eu acho que a gente da sublimação tem que se unir também pra gente revalorizar o nosso setor, porque eu vejo muita gente vendendo as coisas, assim, de graça na internet pros outros. Vendendo de graça. E tá achando que nós que estamos vantajando. Entendeu? Então, gente, vamos pensar junto, vamos se unir. E principalmente você que tá começando, já comece pensando de outra forma. Já comece pensando em valorizar seu ateliê, em ganhar dinheiro de verdade, tá bom? Que é isso que eu quero pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal, deixa o seu like, tá bom? Comenta aqui o que vocês acham, quais são os seus principais erros. Se você já tá mais tempo no ramo, deixa uma dica aqui pro pessoal que tá começando, o que você acha que é importante eles não fazerem pra já começar com o pé direito. Tá bom? Um beijo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.